Para jogar luz naquilo que estava à sombra, as cadernetas agroecológicas foram implementadas em seis projetos, em sete estados do Nordeste brasileiro. Para entender o real perfil socioeconômico de 879 mulheres agricultoras, durante seis meses, colhemos anotações sobre seus quintais produtivos, que asseguram a sustentabilidade de valiosas tradições alimentares. Com esses resultados, descobrimos uma revolução silenciosa, acontecendo por onde elas transitam e compartilham seus saberes, herdados de suas mães e avós. Elas somam longas jornadas no ofício doméstico e nas atividades de cultivo, criação, beneficiamento de itens para consumo familiar, venda, doações e trocas. Como parte de toda a produção não gerava renda, o trabalho dessas agricultoras não era percebido, mesmo com uma participação na economia familiar muito valiosa. Notamos o registro de 1.228 tipos de produtos, de origem vegetal e animal, produzidos nos quintais. Toda essa riqueza gerou uma produção equivalente a mais de 1 milhão e 300 mil reais, e atingiu uma renda média de até 350 reais mensais por família. Identificamos também que a maioria das trabalhadoras comercializa produtos em domicílio, e só um terço delas vende em suas comunidades ou feiras. A caderneta agroecológica revela o verdadeiro protagonismo dessas trabalhadoras. É um instrumento político e pedagógico que aponta a importância feminina na agroecologia. Empudera pela participação econômica, questiona a divisão do trabalho doméstico e traz à luz um novo modelo de assistência técnica feminista. Venha conhecer mais a fundo essas descobertas no livro Cadernetas Agroecológicas e as Mulheres do Semiárido de Mãos Dadas Fortalecendo a Agroecologia. Disponível no portal Semear Internacional. Música 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 Música